Olá galera do canal Cultura da Ação, eu sou Graça Paz e novamente eu tô aqui pra falar de um filme pra vocês. O filme de hoje é Cidade do Futuro, direção de Cláudio Marques e Marila Hugerres. Cidade do Futuro fala de três amigos, Mila, Gilmar e Igor. Mila e Gilmar são professores e Igor é um jovem recém-saído da adolescência. Os três enfrentam preconceitos, enfrentam todos os tipos de problema porque assumem ser homossexuais. Numa cidade do sertão baiano, cercada de machismo, de preconceito e de tudo que ronda a temática. O filme tá ganhando muita apreciação em todos os festivais internacionais, mas acreditem amigos, não será exibido no sertão da Bahia. Por quê? Igor Mila e Gilmar são os próprios que vivem essa história. É, são não atores que se tornam atores pra contar pra gente a trajetória dos três. E como a direção e a produção do filme estão preocupadas com a integridade física dos três, o filme não será exibido no sertão da Bahia. Mas você tem a oportunidade de ver essa produção que é o Bato Palma. Quem dirigiu, pra quem produziu, porque o filme é muito bom, gente. É ousado, ele é diferente. Eu acho que a melhor definição é um filme diferente. É algo diferente de tudo que você já viu no cinema nacional. Vale a pena ser visto, vale a pena reflexão, tá? Vale a pena o olhar desses dois diretores que estão conquistando os festivais internacionais. Então também merecem a nossa atenção, tá? O filme faz a gente refletir sobre amor, sobre amizade, sobre companheirismo. E também até que ponto vale essa coisa de machismo, até que ponto vale retalhar a pessoa que não tem a mesma opção sexual que a sua, entendeu? É um filme pra ser visto, pra ser admirado e pra ser aplaudido. Eu preciso te contar uma coisa. Tem que ser agora. Tô com saudade. Tem que ser agora. Mila tá grávida. O cinema nacional vem crescendo a cada dia. E esse filme é uma prova de que a gente pode fazer cada vez melhor. Ok? Vale o seu ingresso, vale a sua pipoca, vale um debate pós-sessão, tá? E vale levar pra família aí como tema a ser discutido. Ok? Eu fico por aqui. Desejo a vocês uma boa sessão. Assistam bons filmes. E até o próximo filme. Tchau, tchau.